Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aka e galera, bem-vindos de volta nas campanhas com Asturias aqui no canal do Aka Mais um prazer ter vocês comigo e galera, eu reparei em uma possibilidade aqui pra gente, tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é chamar esse cara de volta Vamos chamar esse cara aqui de volta, eu consigo colonizar esse lugar aqui, ó Eu consigo colonizar esse lugar aqui, se eu tiver com cara de 50% de range Então, nós vamos fazer isso agora Primeira coisa, eu vou começar com o seu Spider-Talk nesse cara Isso é importante, você tem aliados? Você não tem aliados? Maravilhoso, 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 perfeito Eu preciso muito do cara de 50% de... Naval range aqui, de colonial range, perdão Ok, eu preciso que ele venha E falando em Kama'an, eu vou dar uma olhada aqui de novo Eu tenho um force limit de 10 e 15, perfeito Quanto de arm profissionaliza o suficiente pra eu clicar uma vez Vamos clicar uma vez E agora eu quero levantar uma... Cara, eu quero manter essa... Esse cara aqui seria maravilhoso, né? Esse cara aqui seria maravilhoso, mas ele é bem caro Ele é bem caro, ele tem 3 de siege Pra uma possível guerra grande aqui Seria um belíssimo, cara Mas, por enquanto, eu só quero manter meu force limit No limite, é isso Vamos clicar ali e fazer isso Perfeito Quando é o range, até aqui Incrivelmente eu alcanço aqui, mas não alcanço... Eu alcanço aqui bermuda A bermuda tá em qual distância? Ok, então vamos fazer esse core aqui Esse core aqui vai ajudar bastante, cara Vai ajudar bastante, tá? Quanto tempo o cara chegar aqui? Ah, eu ainda não mandei Eu ainda não mandei Cadê o cara do Colonial Range? Não, eu preciso do Colonial Range Colonial Range, guy Colonial Range, guy Come on Colonial Range Yes Yes Exatamente disso nós estamos falando Colonial Range, perfeito Ok Agora nós colonizamos aqui Oh, não Oh, não Na verdade não deu, galera Tá zoando, pô Tá zoando Eu tinha certeza que daria Errei por 18 pontos Errei por 18 pontos Tá zoando Tá bom, vamos mandar pra cá o cara de volta, então E a gente perdeu tempo Basicamente Tudo bem Tempo e dinheiro, né? Tempo e dinheiro Tudo bem A gente repaga esses empréstimos aí Ganhei um insulto diplomático aqui do Marrocos Eventualmente nós vamos retribuir isso Uma das coisas que eu gostaria de fazer Deixa eu fabricar mais um claim aqui no Marrocos Deixa eu fabricar aqui nesse lugar Nesse lugar? Não, quero nessa província aqui, eu acho Trade Power 2.3, 2.5 Essa província aqui é um pouquinho melhor Consigo justificar nela, consigo Mais um tique Mais um tiquezinho E daí eu vou voltar todos os meus esforços Em construir Spineatwork No castelo Beleza? Deixa eu chamar esse cara de volta Royal marriage desse cara Eu vou aceitar E agora eu quero Consigo Spineatwork pelo céu Por que eu quero esse Spineatwork aqui? Porque isso aqui vai diminuir A quantidade De aggressive expansion Que nós vamos pegar Isso aqui vai fazer uma Belíssima diferença pra gente E mais uma vez Eu vou pegar mais dinheiro de castelo ainda Mais dinheiro Pagar nossos empréstimos Com o dinheiro que nós vamos conseguir de castelo E continuar a nossa vida Aqui normalmente As coisas estão começando A acontecer Da maneira que nós gostaríamos Que acontecesse 3 do Cato Que é apenas Portugal é um monstro Nesse lugar aqui Ele já está em Tech 6 Eu estou em Tech 5 ainda Atrás da tecnologia Mas tudo bem Tudo bem Por enquanto eu tenho pessoas Me defendendo aqui Essas pessoas Nada mais Nada mais do que a França Eu quero manter Meu monopólio Eu acho Acho que eu quero manter o monopólio ali Eu posso clicar aqui? Não Isso aqui eu quero Um palace Em algum lugar Vamos construir esse palace Aqui É onde? Qual lugar tem que ter? Aqui embaixo em Cardiz Beleza Vamos construir Acho que é um templo Que eu preciso Construir esse templo ali Provavelmente não é o melhor lugar De templos Mas é o lugar Que nós teríamos que fazer O melhor lugar É Astúrias Obviamente Naturalmente seria Astúrias Workshops Tem algum bom lugar? Não Não tem por enquanto Mas isso aqui em Astúrias Seria um belíssimo lugar França Inglaterra e Escócia Tá Eu preciso esperar né Porque a Inglaterra é aliada De Portugal e Aragão Se Portugal e Aragão Entrarem na guerra Isso aqui pode ser um problema Pra mim Tá Só que Em compensação Eu vou trazer esses caras pra cá Porque eu vou tentar fazer Oh crap Já pegaram os fortes Consigo passar pra cá Não Você me daria acesso militar? Não Ok Vamos de novo É Acho que É só França contra Inglaterra Basicamente Acho que é só França contra Inglaterra Basicamente Tá ok Vou entrar na guerra Não vou Jogar no espaço A minha chance De manter minha aliança Com a França Aqui não Tá Com tudo Meus navios Eles precisam Ficar atracados Não quero Não quero Não quero ser recepcionados Recepcionado Pelos navios ingleses Aqui Seria Seria muito ruim Cara A França tá muito forte Com essa P.U. Com o Burgundy Tá Muito forte mesmo Continuar subindo Minha espalhadora Com a Castela E assim que Nosso tratado de paz Acabar Eu pretendo Sim Atacar a Castela Tá Inclusive tá aqui Setembro de 77 Perfeito Do que o mano Poderia contratar o cara Dos pontos administrativos Aqui Mas por enquanto não Estamos bem galera Eu tô bem feliz Aqui com o Aran Com o que nós temos Até agora Tô bem feliz Inclusive Dá pra colocar Mais um regimento Aqui O que ele vai colocar Colocar mais um regimento Aqui Vai ficar no Force Limit Deixa eu estou ok Leon Aparentemente Não quer fazer exército Ele tem Manpower Mas Ele não quer fazer exército Basicamente isso Tá ok Adoraria conseguir Fabricar claims Nesse cara Adoraria conseguir Colonizar Aquela região E aí Como é que tá Falta um tempo Aqui né 599 Isso aqui Poderia ticar Melhor né 599 Vai para 501 É Tá ruim Tá ruim Tereia que crescer Um pouco mais Isso aí Eu não vou colocar Exército aqui Eu acho que não vale a pena Com tudo Ah eu consigo Passar por ali Fazer aquela Sige Vamos fazer aquela Sige ali Para ajudar a França Vamos fazer aquela Sige ali Para ajudar a França Ei França Estou te ajudando Sige aqui Aqui ó E dá para fazer aquela Ali em cima Também Acho que dá A Britney Entrou na guerra Ok Essa Sige Perfeito Poderia fazer Aquela Sige Ali em cima Então Essa Sige Aqui Em caos Também Ok Eu acho que aquele Cara ali Acabou Friends Manda aí De novo Vai Isso aqui É ruim É bem ruim Para falar a verdade Poderia não Fazer Sige Em mim Por favor Vamos Corre Gritando Você tem Sige? Tem Esse cara tem Sige? Tá Eu vou Emprestar meu cara De Sige Para vocês Emprestar meu cara De Sige Para vocês Beleza Aqui tudo Feito Sige Vamos descer Pronto Emprestar meu cara De Sige Para que isso Aconteça De uma vez Por todas Cara Você me Entregou Isso Ela está Ocupada Por Armagnac Ok Perfeito Vocês todos Vem para cá Tem exércitos Inglês Ali no meu Território Ô França Queria mentir Não Mas Assim Né E aí Como é que Nós vamos fazer Tô sofrendo Aqui Pô Na verdade Isso aqui Isso aqui Não tá Legal França Tá Legal O cara Foi lá E já pegou Minha mina De ouro Inclusive Só para Me sacanear Tipo Não Cara Prosperidade Não está Subindo Isso ainda Faz isso Batalha Interessante Você está Em Tech 7 Mesmo se estivesse Não faria diferença Eu estou em Tech 5 Minha tecnologia É horrível Ele quase Perdeu A batalha Uau Ô França Por que você não me acompanhou Aqui pô Tá zoando Tá zoando né Eu não vou Eu não vou ficar gastando Menoportes Aí não Pior frio Que eu poderia fazer Ficar gastando Menoportes Aqui Se a França Quiser Ela faz Tech Wipe Nesses caras Ok E aqui Como que está Quase lá 296 Daqui a pouco Agora aquele cara Não migre Ô God Tech Wipe Beleza Chute os ingleses Daqui Thank you Esse atrito Aqui não está Legal Obviamente Você me forçou A sofrer Esse atrito Tá Eu preciso Declarar Essa guerra Agora Contra Você Deixa eu chamar Esse cara De volta Chamar esse cara De Castela De volta Mesmo Tem qual Tech 3 Tranquilo Mulhoso Vai vir Tem problema Nenhum Meu objetivo Vai ser Tomar Madri Porque é um Dos principais Locais Que eu Desejaria Pegar Aqui Deixa eu ver Como é que eu estou De cores Criados Eu tenho 1, 2, 3, 4 4 cores Nele Eu não vou Pegar Os 4 cores Não acredito Que eu vá Então Eu vou Colocar Como objetivo Aqui Madri Apenas Mulhoso Tá lá No meio Do universo Eventualmente A gente vai ter Que lá Lidar Deixa eu Cuidar Desses exércitos Aqui Primeiro Tem que tomar Cuidado O outro exército Eu quero Que o dedo Detect Deixa eu Ficou Solidente Vou deixar Aqui Três Regimentos Quatro Regimentos E Vocês Vão Pra cá Na verdade Pra cá E aqui Eu vou Espalhar Pra fazer Carpetition Beleza Carpetition Deixa a França Brincando Com a Inglaterra Aí Nós pegaram Aquele Vamos perder Aquela batalha Olha isso Não Não perdeu Não Ufa Tá bom Menos mal Deixa eu reunir Esses caras Ou você vem aqui Pra cima Deixa eu fazer Essa sede Completa Aqui Em castela De uma vez Por todas Porque eu não quero Ter que ficar lidando Com isso aqui Não Tá E eu tô com medo Do exército Inglês aqui Pegar meus exércitos Separados Perder 1k De exército Não é A coisa mais interessante Que eu quero Nesse momento Deixa eu passar O dedo Como é Mais Posso dar Tech Up Hum Oblar o Settler Seria maravilhoso Eu sou de Tech 7 Não necessariamente Né Ah O cara migrou O cara migrou Aqui eu acho que eu não consigo chegar Que pena Que pena Que pena Que pena Mas eu ainda vou tentar Ainda vou tentar Com tudo Eu não vou pegar Essa Tech Não Vou pegar Não Deixa eu reunir Esses caras Aqui Pra eu parar De sofrer É Já era Né Já era Em inglês Sorry Stack Wipe Não Ainda não Uau Quase Na minha Tecnologia Também Vou parar De sofrer Com esses caras Beleza A cela Já foi Eu quero Madrid Eu quero Agora Eis a questão O que mais Que eu quero Quero os bons Goods Produced Com certeza Isso eu quero Cuenca Madrid Cuenca Eu não acho Que eu faça Core Em Cuenca Mas tudo bem Não tem problema Não Cuenca Faz parte De qual Estado Só pra Só pra Eu saber De Toledo Né Parte desse lugar Aqui embaixo Ok Então Madrid Cuenca E Albacete Acho que isso aqui É o suficiente Pra deixar Muita gente brava Essa é a verdade Consigo pegar Rueuva Tá bem Mas eu ganhei Entra não Rioja E Soria Que a Inglaterra Começa A ficar Chateada Mas eu já estou Em guerra Contra a Inglaterra Tá Eu posso fazer Esse tratado Aqui sim Eu posso Fazer esse tratado Aqui sim 496 pontos Contudo O que eu tenho Que esperar É o seguinte Está quase Na virada Do ano Tá Está quase Na virada Do ano Portugal Aragão Granada Castela Castela Não entra Mas Aragão Granada Portugal Inglaterra Entra na colisão Isso é um problema Uau Olha a quantidade De pessoas Que poderiam me atacar Se eu atacar Se eu atacar Você Agora só Aragão Viria Mas não dá Galera Não dá E se eu atacar Aragão Seria pior ainda 37k De rendimentos 30k Esperar o tique Mensão Esperar quase Da virada Do ano Vamos esperar Também Eu tenho a quantidade De pontos necessários 496 pontos Está longe Está longe 3.59 Deixa eu pegar Um cara Que eu queria Pegar um cara Do National Tax Modifier Pode ser Pode ser Beleza Tecnologia administrativa Tranquilo Ok Acho que eu já peguei Toda a grana Desses lugares Ainda não Ainda não Júlio Beleza Me esperar Quase na virada Do ano Daí a gente faz O nosso movimento Isso aqui Como que está Quase lá 491 941 Settlers Preciso de mais Por que Eu não quero Não quero perder 50 pontos por isso Vou perder Legitimidade de novo Vamos perder Legitimidade de novo Why not Agosto Setembro Ah Eu preciso Ir fazer SIG No cara Lá no meio Do Mundo Preciso ir lá Fazer essa SIG Tem isso Galera O cara No qual Eu não tenho Acesso militar Eu tenho acesso Com você Mas eu não tenho Acesso com esse Cara aqui Por exemplo Você me daria Acesso militar Perfeito Então Você por favor Vá Fazer SIG Nesse cara Esse cara É tech 6 Obviamente Tech 6 E finalmente Eu posso Opa Pera aí Isso é bom Isso é maravilhoso Receive expansion Impact Maravilhoso 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 Beleza Maravilhoso Maravilhinho Isso aqui Por aí Vai terminar A guerra Aí né Tá quase aceitando 115 119 Quase lá Cara Você declarou guerra Nesse cara Aqui na verdade Você declarou guerra Pelo que O que você quer conquistar Armor Justamente o lugar Que eu não passei Pra você né Ah que sacanagem Não Dá uma segurada aí Ô França Dá uma segurada Pera aí Pera aí Mais dois tics mensais Eu acho Novo papa Perfeito Mais dois tics Será que segura Ok O cara já Já aceita Então Pra mim É o suficiente Pegar aí 160 tucatos Tudo mais Etc Tchau Maravilhoso Perfeito Você volta Você volta Ah Não precisa Jogar extension Aqui não Os lugares custam Bem caro Poderia inclusive Pegar tech militar Vamos pegar Vamos ficar atrás O tempo Ah Isso aqui não Tech diplomática Com certeza Vamos repagar Nossos empréstimos Pronto Não tem mais empréstimos É maravilhoso Vamos Fazer nossos cores Fazer nossos cores Poderia ter reduzido aqui Poderia Mas não acho Que vale a pena Então você vem pra cá Vem pra cá Na verdade Deixa eu reunir Todo mundo aqui E fazer Minha devida E tentar segurar Esse on-rest Aqui Tá Você volta Pra cá Por favor Feliz Finalmente Minha colônia Foi feita Consegui colonizar Aqui Por favor Deixa eu colonizar Aqui Ai Eu consigo Galera 103 dias Maravilhoso 103 dias 103 dias 103 dias Não é muito 103 dias Não é muito 103 dias É pouquinho Estamos próximo Do nosso ponto de colonização Eu nem acredito nisso Eu nem acredito nisso Coisa linda Coisa linda Coisa linda Explorar Qualquer lugar Só pra explorar Ou seja Não está de multiple Maior parte do meu exército Tá aqui Tranquilo Eu tenho espaço Pra mais exércitos Tenho Posso construir mais 3 regimentos Vamos fazer esses 3 regimentos aqui Agora Você desce Tem que converter isso aqui Eventualmente 16 meses É meio muito Então por enquanto não O que está rolando? Perdeu um monte de dinheiro Por influência O claro Deixa o claro Ganhar essa influência Não vai fazer Diferença Alguma Inclusive Deixa eu ver Como é que está os estados Eu ainda não posso clicar Em lugar nenhum aqui Galera Nem acredito Preciso dos meus exércitos Com a gás Tá Então Vocês venham pra cá E eu preciso de mais 6 regimentos 1 2 2 3 4 5 6 10 E aqui eu vou precisar do meu general Ok Vocês estão vindo pra cá E o problema disso É que agora Eu não tenho como lidar Com esses rebeldes de castela Eu não tenho como lidar Com esses rebeldes Então o que eu vou fazer Já é aumentar Autonomia em diversos lugares Aqui Você também Eu posso aumentar Tranquilamente Cuenca Eu não gostaria de aumentar Se possível Eu vou manter Isso aqui eu posso aumentar Tranquilamente Sem grandes problemas E aqui também eu posso aumentar Sem grandes problemas Tá Nesses lugares aqui Eu posso aumentar Botou um pouquinho de ponto aqui Tranquilo Beleza Vocês estão Não preciso desse lugar Não preciso desse lugar Eu acho Só desses dois lugares Beleza Só desses dois lugares Aqui e aqui Eu gostaria de manter Um resto desses dois lugares Tá Eles dão um pouquinho mais de grana E por isso que eu não quero Ter problemas lá Deixa eu só olhar uma coisa Quantos dias você demoraria Oh crap Já tá lá Pera aí então Tem esporte Tem esporte Let's go baby Let's go baby Adoro Maravilhoso Lindo isso aqui Galera Lindo 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 Melhor que encomenda isso aqui Melhor que encomenda E agora eu poderia Inclusive pegar isso aqui Ao invés de tecnologia diplomática Mas eu vou pegar tecnologia diplomática Pra não ficar muito atrás Da tecnologia diplomática Depois nós vamos pegar o restante Das ideias Não quero nada Também não Os estados aqui São todos inúteis Então também não O cara tá criando Esse planeador aqui Sai pra lá Tá Eu quero Fabricar claims em você Você é importante Ok Galera Eu vou encerrar Vou encerrar Antes que eu compreender vocês comigo Aquele abraço do ar Que até mais Tchau tchau